Muito boa tarde a todas, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao SES Sorocaba, mais uma edição do Ilustradoria. Esperamos encontrar todos e todas bem nesse momento, em tempos de pandemia, a tecnologia, falávamos aqui em instantes, antes de começar, a tecnologia nos ajuda a manter nossas reflexões, a continuar as atividades de uma maneira nova, de uma maneira virtual, mas estamos aqui lutando e esperando para que um dia possamos estar juntos novamente no presencial. Ilustradoria é uma das ações do SES Sorocaba dentro do Núcleo de Artes Visuais, que acontecia presencialmente na unidade e, desde a pandemia, temos tentado manter nossos encontros e nossas reflexões aqui também no ambiente virtual. Damos hoje as boas-vindas a Elô D'Ângelo, ilustrador e quadrinista, e Luísa de Souza, a Ilustralô. A mediação vai ser de Michel, ilustrador e quadrinista, que fará a mediação do nosso bate-papo. Michel, deixo para você as apresentações mais profundas das meninas. Um bom encontro a todos e a todas. Muito obrigado, Marco. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente, agora ou no futuro, né? Então, hoje a gente tem, vamos ter um bate-papo aqui, que eu acredito que vai ser muito bom, com essas duas mulheres massa, né? A Luísa e a Elô. Então, vamos começar aqui com a Luísa. Oi. Luísa, por favor, se apresente. Oi, gente. Boa tarde. Espero que eu queria agradecer, super aos Reisquipos, por ter chamado a gente para participar, porque eu gosto muito de fazer essas conversas e é um negócio que faz muita falta de se participar nesses tempos que a gente não pode ver todo mundo. Mas... Meu nome é Elôísa, eu estou na internet como Ilustralô. Eu sou ilustrador e quadrinista desde 2014. Estou aí no mundo, fiz... Acabei de acabar uma webcomic chamada Arlindo, que é o meu último trabalho e a melhor coisa que eu já fiz até agora. E é maravilhoso. É maravilhoso, concordo totalmente. Sensacional. E eu sou... Moro em Natal e gosto de suco de cajá. Eu posso concordar que eu adoro suco de cajá também. E agora, Elô, por favor, se apresente. Obrigada. Bom, faço da Luísa as minhas palavras também. Obrigada pelo convite. É muito bom mesmo estar aqui, porque eu também sinto muita falta dessa coisa de... Que quadrinista e ilustrador gostam muito de ir no bar depois dos eventos. E durante os eventos, conversar, né? Desculpa o gatilho aí. Gatilho. Por sinal, esse negócio de bar, eu tenho uma live que eu acompanho dia de semana, que é dos quadrinistas, que é justamente... A temática é etílica. É ser etílica, é desenhar e beber. É o que está tendo, né? Saudades. Saudades, exatamente. Então é muito bom mesmo, realmente, poder trocar essas ideias. E, bom, para me apresentar, eu sou a Elô D'Ângelo. Eu sou quadrinista, ilustradora e, às vezes, jornalista. E eu sou autora da HQ Dora e a Gata, que eu publiquei em 2019. Primeiro como webcomic, depois como livro. E agora eu estou fazendo a mesma coisa com a minha webcomic Isolamento, que é a história dos meus vizinhos durante a pandemia. Que a gente vai conversar bastante a respeito disso aí. Exatamente. E é isso aí. Bom, então, novamente, é um prazer ter vocês aqui, né? O trabalho de vocês, eu acho sensacional, né? Já acompanho há algum tempo. E, como eu estava falando antes, normalmente é nosso encontro físico. Então, seria um prazer receber vocês, quando a gente estiver tudo bem, assim, no nosso encontro físico, né? Bom, e eu gostaria que vocês falassem, assim, como é que é o processo de trabalho. Ou, até um pouquinho, um resuminho da história de vocês. Se vocês foram crianças que desenhavam, ou não. O que influenciava vocês, né? Você pode começar, Luísa. Essa é uma pergunta que sempre me deixa muito nervosa. Porque o meu processo é completamente caótico. Tudo no meu processo é completamente caótico. Nada faz sentido. E eu espero que as pessoas não reproduzam ele, porque ele é muito doido. Mas, assim... Mas, pelo visto, está funcionando, né? Isso que eu ia falar. Se funciona... Sim, mas a que custo? Sempre tem. É, é verdade. Está funcionando, sim, mas a que custo? É, é verdade. Eu desenhava muito quando eu era criança. Eu gostava muito de desenhar. Eu tinha facilidade. Mas, à medida que eu fui crescendo, eu achei que escrever me contemplava um pouco mais. E aí, eu comecei a só escrever. Eu fiz uma faculdade de publicidade. No meio da faculdade, por um acaso, eu atropelou um carro com a minha perna. E aí... Como assim? É, eu sofri um acidente. E aí, eu tive uma fratura exposta. E eu tive que passar... Caramba, meu Deus! Por isso que eu disse, por favor, não reproduzam isso. Eu imaginei você chutando o carro, assim. Eu tive que passar seis meses sem me levantar, sem, tipo, ficar em pé. Então, uma semana antes, eu tinha comprado um caderno e umas canetas. E aí, eu fiz... Vou assistir aqui umas séries. Aí, eu comecei a fazer fanart. Fiz o Instagram. E não parei mais de desenhar. Desde então, comecei a trabalhar com isso. E tô aqui até hoje. Isso você tinha quantos anos? Isso foi em... Eu não sei. Mas em que dia... Qual o ano foi? Eu fui em 2013. 2013. 2013, beleza. Se eu tenho 28 hoje, eu não sei. Bom, foi em 2013. Foi em 2013. Tá ótimo. Tá importante. Tem um tempo já. Tem um tempo. Como disse, tem uma frase do Aristóteles. Ele disse que a necessidade é a mãe da invenção. Então, a necessidade pra você ficar no ócio... Vamos lá, inventar alguma coisa pra ocupar. Eu só invento que não peço. Não tem isso. Não, mas deu certo. Deu certo. Foi uma coisa que foi boa. Mas o meu processo mesmo é... Nesse nível aí. É uma coisa meio caótica. E você, Elô? Não, tá funcionando, tá ótimo. Amei. O meu processo também é caótico. Não nesse sentido da Lu. Não tão... Não chutei nem o carro, hein? Mas eu também gostava muito de desenhar quando era pequena. Eu desenhava muito com o meu pai, que é uma pessoa... Ele nem trabalha com isso, mas ele meio que me incentivava a desenhar. A gente desenhava junto. A gente escrevia várias historinhas juntos e tal. Mas também fui crescendo. Gostava muito de escrever também, igual a Lu. Só que eu fui pra uma outra área da comunicação, que foi o jornalismo, né? Ah, então você se formou em jornalismo. Eu me formei, exato. Só que assim, eu gosto de contar essa história porque eu fui muito por medo também de não conseguir trabalhar com arte. Porque o meu sonho mesmo era trabalhar com desenho. Só que eu achava que eu não ia conseguir. Aí fui pro jornalismo sem saber que era muito pior, na verdade. Eu fiz o contrário, pô. Eu fiz o contrário. E aí eu entrei na faculdade e percebi isso. Percebi que era uma área muito difícil. De muita exploração. Não que outras não sejam, mas é que essa é muito mesmo. Muito institucionalizada a exploração. E eu vi que não era exatamente aquilo que eu queria fazer. E aí na faculdade eu comecei a descobrir que existe jornalismo em quadrinhos. A faculdade que eu fiz aqui em São Paulo, que é a Casper e Líbero. Tinha uma biblioteca bem legal. E dentro da biblioteca tinha vários quadrinhos de quadrinistas jornalistas. Tipo o Joe Sacco. Aí tinha o Maus também, que não é exatamente jornalista, mas enfim, né? Não é jornalística. E aí eu comecei a me interessar por isso. E, cara, comecei a enfiar quadrinhos em tudo que eu podia. Enfiar quadrinhos em trabalho de faculdade. Tentar fazer frila. Nos estágios eu sempre sugeria isso. Fiz o meu TCC em quadrinhos. Daí, que foi uma reportagem em quadrinhos sobre aborto. No fim, ficou bem legal. Quem quiser ler, é só entrar no site 4marias.com. Que é bem... Tá bom. E, cara, a partir daí fui entrando mais nesse meio, assim. E antes, na verdade, de começar a trabalhar mesmo com desenho e tal. Eu fui trabalhar com jornalismo, de fato. Fiquei super infeliz um tempo. Não era exatamente aquilo que eu estava fazendo. Entrei num bloqueio criativo bem ruim, assim. E aí criei meu Instagram como uma forma de voltar a desenhar. Tipo, me desafiar a desenhar e tal. E aí, igual também, assim, de um jeito bem despretensioso. Ia postando as coisas e foi dando certo. Estou aqui. Olha que bacana. Eu fiquei me lembrando, assim. Como o quadrinho, ele é uma linguagem, né? Você pode colocar quase qualquer coisa, né? Eu tenho um quadrinho que é uma tese de doutorado em filosofia chamado Desaplanar. Ah, eu adoro, adoro. É lindo aquilo. É lindo. É maravilhoso. Quando você pensa que o cara fez um doutorado e todo em quadrinho. É incrível aquilo ali. Entendeu? Sim. E esse cara, até na época que lançou aqui no Brasil, eu cheguei a entrevistar ele. E ele é formado em matemática. Olha só. E ele falou que a paixão dele era o desenho por causa disso. Porque dá pra você representar qualquer coisa, né? No quadrinho. Sim, sim, sim. Isso é uma das coisas que eu acho incrível, né? Eu sou professor também de física, mas eu vejo que a linguagem do quadrinho, você pode explorar qualquer coisa que você queira, né? E, querendo ou não, pode tornar aquilo tão mais atrativo, né? Sim. Do que às vezes só uma coisa que vai ficar uma abstração, né? Bacana. O quadrinho, ele dá um poder muito grande pra gente. Porque a gente consegue mexer com muitas coisas. E nesse aspecto, dentro do tema mulheria do Sesc, como o quadrinho entra nessa questão de empoderamento de vocês, né? Como é que ele entra nisso? Você, Luiza. Eita! Você acha que ele tem esse impacto, sim ou não? Como é que é? Eu acho que... Eu comecei a fazer quadrinho por causa da galera dos índices XXX, que foi uma iniciativa de várias quadrinistas do Brasil inteiro. Em 2013, inclusive, era nessa mesma época. Inclusive, o meu índice XXX chegou quando eu tava com a perna quebrada. Então, eu comecei muito nesse embalo por causa dessa iniciativa. E eu acho que quanto mais pessoas parecidas comigo eu via fazendo as coisas, mais eu achava que eu podia fazer as coisas também. Exato. Acho que essa é a maior questão da representatividade. A gente passou a vida inteira vendo tanto quadrinho, quanto filme, quanto tudo em termos de entretenimento sendo criado pelos mesmos homens, brancos, héteros, etc. A vida inteira. Então, eu acho que o papel que esse empoderamento tem no meu trabalho é que, tipo, quanto mais eu consigo me enxergar, mais eu acho que eu sou capaz de fazer. E eu acho que eu trouxe muito isso pro meu trabalho como um todo. Perfeito. Eu concordo plenamente. E você, Lu? Nossa, muito legal essa sua fala, Lu. De, tipo, poder se enxergar e achar que pode fazer. Porque é bem isso mesmo. Eu comecei a fazer quadrinhos porque eu tava com muita raiva, assim. A época que eu comecei a fazer foi bem na época que o Bolsonaro tava começando a ficar mais... Assim, começando a virar um futuro mais próximo, né? E eu não sabia muito bem como expressar essa raiva. E aí eu comecei a fazer quadrinhos porque eu queria muito falar sobre isso. E não só sobre Bolsonaro, mas, tipo, coisas que eu experimentava, situações de machismo, né? E aí eu fui fazendo, assim. Mas uma coisa que eu acho legal do meu processo é que eu comecei como uma pessoa que só falava de feminismo e daí eu fui aprendendo que se você só falar de feminismo e não fizer nenhum outro tipo de recorte é um discurso meio vazio, assim. Então, tipo, a Lu tava falando dessa questão de ah, são sempre os homens brancos, cis, hétero, que fazem... que falam das coisas. Mas tem uma questão territorial também, né? Tipo, eu moro em São Paulo. Sim. Todas as coisas acontecem aqui. As pessoas acham que aqui é o centro. Tipo, não é assim. Não é verdade. Lu tá aqui pra provar isso. Um monte de outros quadrinistas maravilhosos, artistas. E, cara, eu fui aprendendo isso mesmo, assim. Fui revendo muitos posicionamentos meus e eu acho que é nesse sentido que eu tento trazer mais essa representatividade, assim. Eu tento trazer esses... Usar esses privilégios que eu tenho essa base que eu consegui de seguidores e tal eu consegui com muitos privilégios eu tento usar pra compartilhar conhecimentos que eu consegui também com privilégios. E não pra ensinar ninguém, mas pra falar olha, isso aqui existe. Se você quiser ir atrás, vá. Sabe? Então, é isso que eu tento fazer. Não sei se consigo. Mas é o que eu espero do meu trabalho. É uma ótima consciência. A pessoa ter essa consciência, né? Que você consegue transformar e mudar. E tudo bem, né? A ideia da gente é sempre evoluir, melhorar, né? Luísa, você tava falando, assim, sobre se sentir representada e tal mas o Arlindo, que é o seu trabalho fale pro público aí que talvez não conheça o que ele trata. O que é o Partido? Arlindo é a história desse menino que vive na época dos anos 2000 ele tem aí seus 15 anos ele tá vivendo a sua adolescência e tá tentando descobrir quem ele é sendo uma pessoa que ele não costuma ver muito nos outros e aí ele vai aprendendo a construir essa imagem que ele tem dele mesmo. Acho que é muito sobre isso a história. E, meu Deus do céu é muito doido o que acabou se tornando Arlindo porque eu comecei ele muito na mesma vibe que a Elo começou a fazer os quadrinhos dela porque eu comecei a fazer tirinhas com esse personagem na época da eleição porque eu ficava muito agoniada me dava um desespero que as pessoas ouviam as pessoas falando daqueles absurdos e achavam bacana tipo, ah, é uma pessoa que os gays têm que morrer vamos ali votar nele e eu ficava desesperada com isso porque eu ficava pensando meu Deus imagina as crianças que ouvem essas coisas imaginem como é que isso bate e aí eu numa tentativa louca de tentar conscientizar absolutamente qualquer pessoa eu comecei a fazer essas tirinhas que era sobre esse menino que escutava os absurdos tipo, ele não necessariamente participava das cenas mas ele ouvia e ele sentia e aí você postava no Instagram eu postei eu acho que essas tirinhas eu postei no Twitter e no Instagram mas foram poucas foram poucas foi só tipo durante o período da eleição e aí eu gostei muito desse personagem e quando saiu o resultado da eleição eu fiquei desesperada e eu fiz eu preciso contar essa história de um jeito melhor eu preciso estender isso de alguma maneira e aí eu tive a ideia de fazer o webcomic e aí tipo como nas tirinhas era ele criança funcionou mais como um um estudo de conceito não nem um prólogo um estudo de conceito mesmo pra construir o personagem e aí quando eu cheguei pra fazer o webcomic como que eu fiz eu vou botar ele adolescente porque eu acho que adolescente tem mais tem mais coisa pra pessoa falar sim tem uma construção maior de personalidade tem um processo maior e a época também fez muito efeito na história então eu comecei a ideia meio que daí e fui desenrolando que é basicamente o meu processo criativo eu tive a ideia e aí eu fui desenrolando mas você também coloca em alguns momentos o Arlindo Criança pra falar de alguns temas bem difíceis de um jeito mais sei lá tem uma parte que eu amo do Arlindo que ele vai falar da tia dele que é sapatão que ele disse que é sapatão né criancinha aí dá as crianças com sapatos de canto é o que é isso? como é? funciona o pé dela é tão pequeno aí quero ser sapatão também quero ser sapatão também ela é tão legal muito bom é muito bom é muito fofo e aí no fim você foi fazendo ao longo essa webcomic e aí resolveu publicar foi a ideia sempre foi publicar eu comecei como webcomic já tendo pensamento assim não, eu quero fazer um livro depois e apareceu a oportunidade de publicar com a editora seguinte e eles foram maravilhosos porque eles deixaram a gente fazer em catarse pra que todas as pessoas que leram a história durante todos esses dois anos que toda semana estavam lá acompanhando e sofrendo e desesperando e fazendo memes pudessem participar dessa parte do livro também e ter coisas de volta a gente conseguiu publicar o livro saiu da gráfica ontem eu recebi eu recebi muito lindo muito lindo a gente tava colocando aí o link do catarse mas a campanha já acabou em breve vai estar vendendo em livraria em sites de todas as livrarias eu imagino mas a galera que apoiou no catarse vai receber antes de todo mundo antes das lojas inclusive porque foi um pensamento que a gente teve muito de tipo não o pessoal vai participar e vai vai ter antes as pessoas estavam aqui desde sempre tem prioridade e acabou sendo um recorde do catarse de arrecadação também da categoria de quadrinhos que foi uma felicidade gigante e a gente conseguiu atingir a maior meta que tinha que era de conseguir doar acho que foram mais de 350 livros pra instituições de apoio LGBT e bibliotecas comunitárias do Brasil inteiro então é um negócio que era uma preocupação muito grande minha que essa história conseguisse chegar em quem não podia pagar lindo demais maravilhoso muito bom e você como é a sua relação você pode começar com o seu padrinho lá dos gatos e depois a gente vai lá do que você está falando atualmente cara eu assim tenho um processo também bastante maluco nesse sentido de ir fazendo as ideias que aparecem esse ano eu estava com umas tirinhas que são das meritogatinhas meritogatinhas é que é como o nome diz são gatinhas que acreditam na meritocracia então elas acham que elas merecem eu mereci isso elas merecem elas merecem ter sido adotadas porque elas são melhores e os gatos que moram na rua eles não se esforçaram tanto sabe aí tem a meritogatinha coach que ela vai falar para o gatinho que mora na rua é só você investir 30% da sua ração que você vai ter mais ração daqui a não sei quantos anos sabe então eu fui fazendo assim isso no ano passado que eu estava realmente com muita raiva da situação geral e de como as pessoas estavam lidando com essa questão da pandemia ou a questão das pessoas perdendo emprego por causa da pandemia e as outras pessoas falando como se fosse culpa das pessoas não terem grana e tal então eu comecei a fazer isso e aí eu comecei a fazer essa webcomic sobre os meus vizinhos durante o isolamento porque assim eu me mudei para um apartamento no primeiro andar e o prédio fica no topo de um morro e aí eu ouço tudo o que as pessoas falam embaixo desse morro porque o som vem né cara é impressionante as coisas que as pessoas falam na janela para todo mundo ouvir especificamente eu tive uma vizinha que eu e a minha companheira de casa a gente a gente sabe tudo dela porque ela falava muito alto e aí isso ia me dando uma raiva uma raiva porque assim eu sou uma pessoa muito silenciosa eu brinco com as minhas amigas que eu sou uma idosa em treinamento e aí eu gosto de dormir cedo e tal e pô as pessoas blá 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 aí eu falei eu vou fazer uma tirinha aqui para sabe descarregar essa raiva e aí eu criei um prédio de 12 apartamentos em que eu criei cada apartamento era uma situação assim e adaptando essas coisas que eu tinha ouvido né e eu falei ah fiz aí tudo bem se dane as pessoas leiam e se identifiquem ou não só que as pessoas gostaram muito da tirinha e ficaram pedindo mais daí eu fiz uma segunda deles fazendo panelaço contra o Bolsonaro e as pessoas nossa eu quero saber mais e agora o que aconteceu com o fulano e aí eu fui criando assim com base nas coisas que eu ouvia dos meus vizinhos ou coisas que aconteciam comigo também e aí foi foi indo assim eu fiz uma primeira temporada eu falei bom chega agora cansei não quero mais as pessoas não mas o que aconteceu com o fulano eu quero saber e não sei o que aí eu falei tá então vamos aí criei uma segunda temporada e aí sim falei não então já que eu criei a segunda temporada então vamos fazer um livro né porque esse trabalho também não pode ser só pra ser esquecido e aí eu e aí é isso eu vou lançar o Catarse agora no dia 1º de abril de verdade sim mas é verdade muita gente vem me perguntar mentira imagina eu fazer toda essa campanha pra chegar no dia e falar gente era brincadeira é real não sei eu colocaria dia 2 de abril só por menino eu juro que eu não imaginava que fosse ter esse problema eu não imaginava as pessoas vão ser maduras não não vão as pessoas não vão eu não mas é verdade viu gente é verdade dia 1º de abril de verdade e aí vai ser nesse esquema também né como se fosse uma pré-venda as pessoas vão apoiar podem quanto mais dinheiro você doar mais recompensas você ganha eu resolvi fazer todas as recompensas além do livro tirando o livro digitais ou pra você imprimir em casa pra me proteger de ter que lidar com muitas pessoas intermediários e tal né e pra fazer uma campanha mais leve pra mim também que tá difícil né saúde mental mas eu já tava me perguntando pode falar eu já tava me perguntando tipo como como ia ser pra você fazer como como independente esse esse de campanha mas aí é uma ideia muito boa é então quando eu fiz a a desculpa fala não não eu ia falar porque no caso do Arlindo tem bastante coisa né tem muita coisa tem uma editora graças a Deus que eu não apresento nada aí a editora nesse aspecto te ajuda realmente assim é um trabalhão né você já fez campanha Elô sim então quando eu fiz o meu outro livro Adore a Gata eu fiz campanha e fiz um monte de recompensas físicas e assim pra quem não sabe quando a gente faz catarse independente a gente tem que cuidar de tudo né desde o livro e fazer o livro fazer a campanha até todas as recompensas e aí na Adore a Gata e os envios de todas as recompensas e os envios exato e quem bota o endereço errado enfim é uma complicação e aí na Adore a Gata eu fiz milhares de coisas nesse aqui eu não vou conseguir por causa da pandemia por causa da minha saúde mental ansiedade e tal porque o preço das coisas tá variando muito então eu não tô conseguindo fazer um orçamento então eu resolvi fazer coisas que as pessoas podem ou usar virtualmente né ou imprimir tipo vai ter vai ter wallpapers de celular vai ter uma lista de compras de mercado aí são coisas pra organizar a vida em casa também aqueles avisos de porta tipo não entre sabe então são várias coisinhas assim e a única coisa física vai ser o livro e uma outra recompensa exclusiva que eu não posso falar exclusiva para os primeiros apoiar mistério trabalhamos com mistério porque realmente assim esse lance de cartaz ele dá essa abertura para a pessoa que quer ter o seu próprio trabalho físico mas tem toda essa questão de logística aí que dá um trabalho né a pessoa às vezes não tem muita noção né aí muita gente que quer fazer catarse às vezes acha que é só fazer a campanha e ficar divulgando mas nossa você tem que fazer uma preparação antes durante depois sabe e pra além só essa parte da campanha e da divulgação é um trabalho assim nossa muito meu Deus do céu eu fico pensando eu assim de graça da universo porque teve a editora porque eu eu não sei como eu faria para enviar quatro mil pacotes já lindo é demais sinceramente eu não faço a menor ideia quatro mil apoiadores eu acho que sim foi por aí olha que bacana que beleza um negócio completamente insano eu não teria condição de fazer isso você demoraria meses né anos talvez é porque a gente tem que parar a nossa vida o trabalho e o pior e às vezes eu já apoiei muito muito, muito, muito campanha no catarse e muitas vezes acontece isso a pessoa ela não faz o planejamento e demora literalmente anos para você receber o produto né porque a pessoa às vezes como muitas vezes não é exatamente o trabalho principal ali é o lado B da pessoa ela tem um outro trabalho e ela tem a vida dela então levar isso organizado se você não fizer seu cronograma você se embanana você se perde eu acho que eu tive um padrinho que a pessoa vinha receber dois anos depois da finalização do projeto eu pensei até que já não tinha tinha sumido é bom quando chega é presente é é um presente do passado é tipo achar dinheiro perdido no bolso achei aqui um presente chegou nem lembrava chegou é é assim mesmo mas isso é uma coisa é uma coisa muito legal de se levar em consideração para quem para quem quer muito fazer esse tipo de coisa que é uma organização muito necessária é uma dica importante tanto para as pessoas que vão receber que vão comprar seu produto quanto para você porque minha gente é desesperador eu falo isso eu fiz só a campanha e só o peso da campanha foi muito aperreado eu fiz um planejamento gigante não só não só para Arlindo mas eu também fiz parte do Fora da Caixinha que foi um projeto coletivo que a gente fez no final do ano passado que foi um super sucesso por causa da campanha porque a gente fez várias lives vários debates a gente conseguiu construir a ideia da campanha e fazer por onde as coisas chegarem com o máximo de segurança possível mesmo estando no meio da pandemia então é é muito legal vocês procurarem projetos parecidos com os que vocês querem fazer e talvez tentar conversar com a galera que fez ver se foi independente ver se contratou alguém porque é um negócio que às vezes a galera faz ah eu vou fazer aqui e aí se quebra todinho sim ou não conta algum gasto específico eu acho que essa busca por dicas informações e normalmente as pessoas são abertas elas querem se ajudar de um modo geral sim principalmente se você trabalha com o mesmo tipo se você procurar eu acho que isso é uma boa dica é ótima essa dica nossa agora voltando assim mundo pré-pandemia o lance de eventos que é uma coisa que eu tô sentindo muita saudade de eventos Luísa você chegou como é a cena de eventos em Natal em Rio Grande do Norte tem eventos como é que é o que é como é que é essa cena a gente tinha a gente quando eu digo a gente eu tô falando eu aureliano aureliano adora o trabalho daureliano ele é maravilhoso o Leander tá aí nos comentários sempre participando a gente tem muito essa mania de inventar as coisas aqui eu e aureliano a gente fazia parte de uma editora independente chamada Tribo e a gente todo mês arranjava um motivo pra fazer um rolé pra lançar um zine a gente fazia publicações super simples super pequenininhas mas pra continuar produzindo pra meio que promover um um fomento editorial aqui de alguma maneira tinha vários vários eventos que eram mensais mas que acabaram tipo foi ficando tão repetitivo eram sempre tantas mesmas pessoas que não dava vencimento mais e aí a gente acabou tipo ano passado antes de começar a pandemia a gente fez não a gente vai combinar e a gente vai fazer lançamentos em vários cantos do Brasil a gente vai a gente arranja aluga o canto fala com o povo divulga e vai eu eu Paula e Aureliano Paulo Moreira Paulo mora aqui em João Pessoa que é bem pertinho de Natal a gente chegou a fazer lançamento aqui em Natal em Fortaleza acho que os meninos foram pra Recife porque eu não podia ir foram pra Salvador então a gente tava muito nesse embalo tanto pra não depender tanto dos grandes eventos como CCXP como FIC mas porque eu acho que é legal a gente tirar essa grande priorização que tem desses eventos pra gente poder lançar as coisas eu não quero poder lançar um negócio só uma vez no ano quando tem CCXP há quantos anos faz que não tem um CCXP agora você falando do Paulo eu cheguei a fazer uma live com ele pelo Instagram no passado mas eu consegui só que assim ele não aparecia era só a voz dele porque o Instagram tinha bloqueado ele porque ele tinha feito uma tirinha tirando o sarro do Bolsonaro olha com o Bolsonaro bom eu vou pedir até tem uma tem uma perguntinha aí no chat eu vou pedir pro pessoal do Bec aí colocar no do Rafael isso que espaços vocês acham que existem para ilustradores e artistas na internet além de HQs tem espaço para algo mais experimental algo semelhante a zine o que vocês acham aí você comentou que tinha um zine mas era zine físico não era isso a gente fazia muito zine físico mas não mas o xixi foi um que eu apoiei no Catarse em 2013 ah sim entendi mas eu fazia a gente tinha muito essa cultura de fazer zine aqui em Natal mas eu acho que a internet é um negócio tão mágico cheio de possibilidades que dá pra gente fazer muita coisa teve uma amiga minha que fez no Instagram dela mesmo uma exposição com as fotos que ela tinha feito uma exposição super conceito com música com tudo e tinha toda uma experiência enquanto você ia vendo os stories então dá pra fazer muita coisa com pouquíssimo recurso eu acho que tem também a cor do tempo você não chegou você não chegou a publicar por exemplo no Tapas não mas por motivos muito específicos eu tinha um Catarse assinatura pra Arlindo que ainda tá rolando porque ainda tô produzindo conteúdo sobre Arlindo mas eu queria que Arlindo fosse basicamente só no Twitter eu publicava no Instagram nos stories mas pra trazer o povo pra ler no Twitter porque era muito melhor de ler lá do que pra 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 publicar em outro canto eu queria que Arlindo fosse no Twitter porque a função de Arlindo era gerar conversas e o Twitter dava essa resposta mais imediata você conseguia ler os comentários e comentar com as pessoas e fazer amizade e dividir experiência tudo ali no Twitter e eu não acho que eu não acho que outra outra coisa como Tapas por exemplo daria esse esse sentimento de comunidade não era nem pra mim tipo como feedback era bom porque eu tinha essa resposta mas no sentido de criação de apego de comunidade coletivo de coletivo em volta da história bacana e você permite muito isso né verdade sim foi de casa pensada planejado cara cara eu acho que eu concordo com a Lu também que isso é que a internet possibilita vários vários formatos inclusive uma coisa muito legal que eu tenho visto que as pessoas estão fazendo é aproveitar a própria mídia né da internet ou daquela rede social específica pra contar uma história né então essa coisa que a Lu falou do da exposição virtual com conceito não sei o que mas por exemplo o Leandro Assis e a Triscila Oliveira que fazem o o santo incrível né que é a confinada são incríveis que são tirinhas que falam muito de racismo né de questões de classe e tal mas eu acho legal que tem a historinha e aí eles criam instagrams dos personagens então tipo uma das personagens é a influencer eles criam o instagram da influencer com o feed com o feed com stories faziam os desenhos dela dela foi cancelada e aí apareceu ela se pronunciando né ai não fui mal compreendida não sei o que então eu acho que esse esse uso da mídia assim é muito legal a pessoa entendeu exatamente o que que é aquele lugar que ela tá o que que as pessoas geralmente fazem ela usa pra contar essa história então eu acho que a internet permite isso e fora né divulgar o seu trabalho pra lugares que você nunca conseguiria chegar tipo pô imagina se a gente dependesse de jornal ainda pra publicar nossas tirinhas eu jamais ia ser publicada jamais às vezes eu não sei eu acho que no twitter ainda não tá desse jeito mas muita gente reclama por exemplo o alcance do instagram que antes você tinha mais alcance e tal eu ia até perguntar algum de vocês já tá pensando em tiktok Deus me livre a única coisa que eu tenho pra dizer é Deus me livre porque eu eu tenho desespero pra construir conteúdo eu sofro pra construir conteúdo pras coisas que eu já tenho mas uma coisa que que é legal que o Gui Almeida que é aí o gerente de marketing da Faber Castel Global me falou uma vez ele tem um vídeo com a Bianca Nazari que ele dá dicas muito boas de autopromoção na internet é que esse rolê do engajamento das redes sociais é uma coisa difícil e que é um negócio legal da gente entender como funciona mais ou menos mas que quando você constrói um conteúdo de qualidade que conversa com as pessoas que constrói comunidade que que cativa mesmo a pessoa pro seu trabalho meio que não importa pra onde você vá essa pessoa vai acompanhar o seu trabalho essa pessoa vai 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 querer ver suas coisas se ela não tiver no Instagram ela tá no Twitter se ela não tiver no Twitter ela tá comprando suas coisas porque viu que tinha disponível então o melhor o maior segredo pra você ter esse retorno esse retorno né que não é necessariamente um retorno você ter like não configura conta paga não configura sucesso nenhum do mesmo jeito que não não é medida pra nada assim na vida é legal pra conseguir patrocínio é legal pra conseguir outros trabalhos mas não é o mais importante eu acho que a galera fica muito noiada nisso e esquece de que dar atenção ao seu conteúdo e produzir um conteúdo que funcione pra você que funcione ali do jeito mais honesto possível sim é o que é o segredo boy sim é isso mesmo é e eu acho que complementando o que você tá falando eu acho que as pessoas elas ficam muito preocupadas em conseguir likes e seguidores às vezes até tem um rancor com artistas que tem mais seguidores as pessoas falam muito ah fulano é sortudo ou fulano só desenha política por isso que ele tem muitos seguidores cara se você parar pra olhar os trabalhos das pessoas que tem muitos seguidores é o que você falou Luísa consistência são consistentes elas tem uma verdade ali que elas estão passando seja qual for não é uma coisa assim a pessoa tem sorte cara é muita batalha ali muita luta pra ter chegado até ali é assim tem sorte eu não vou mentir que tem sorte tem muita sorte privilégio mas você tem que estar preparado pra ter sorte exato porque só sorte não vale de nada você tem que te ajudar você tem que te ajudar de que adianta você dar um boom com um desenho e nunca mais fazer nada exato por sinal uma coisa assim como é que vocês lidaram como é que vocês lidam ou vocês já tiveram casos assim a respeito de das críticas assim haters ou coisa do gênero nossa eu tô fala fala Elô já que já teve como é que foi pra mim assim como eu falo muito de política muito diretamente as pessoas elas têm reações horríveis horríveis assim tipo durante a eleição pra presidente eu resolvi fazer as propostas do Haddad em quadrinhos e eu sempre fazia tipo essas aqui são as propostas do Haddad pro meio ambiente eu li todas do Bolsonaro e ele não tem não há propostas pro meio ambiente e as pessoas ficavam muito bravas e me xingavam e eu recebia tipo ameaça de morte geralmente os moleques de 14 anos falando assim você merece ser estuprada coisas horríveis assim e tipo eu na época eu ficava muito mal com isso com medo e tal mas hoje eu só respondo assim quando a pessoa vem falar essas coisas eu falo pô obrigada pelo engajamento e aí a pessoa responde qualquer coisa é sua vaca não sei o que eu falo pô continua aí aumentando vai qualquer coisa que você falar só vai ser melhor pra mim e eu vejo que as pessoas ficam bravas e isso reduziu muito assim os meus comentários de hate então é assim que eu ligo cara já é uma boa dica de como lidar né porque às vezes tem muita gente que fale o juiz da pessoa né porque a pessoa fica além dessas coisas eu no menor sinal de qualquer coisa eu já bloqueio porque eu não quero ver é hoje em dia eu já tô mais assim também que nem você mas quando vinha muito é que você é que tipo acho que você fica com um sentimento de muita raiva você não sabe o que fazer e aí você quer brigar com a pessoa sabe eu pelo menos eu queria brigar eu queria falar vou chamar sua mãe fulano você não tinha nem que estar aqui tipo chapela a orelha que você tá fazendo é cadê o conselho tutelar sabe e aí eu via que isso não funcionava isso aí eu bloqueava só que você acha também né exato aí eu às vezes quando eu tô com muita raiva eu respondo assim eu vejo que a pessoa fica com mais raiva ainda e aí me dá uma paz sabe de algum jeito então tá certo muito bem eu ia fazer uma pergunta assim a respeito agora voltando ao processo de trabalho ambas vocês fazem trabalho digital correto isso vocês desenham usando tablet mesmo da no iPad e você iPad também ou tablet como é que é eu uso um tablet tablet que é conectado no computador mas é uma mesinha digital mesmo só que você desenha na própria tela uma pen display né isso pen display exatamente é bem legal e vocês o trabalho de vocês tipo vocês fazem chegam a fazer rabiscar mesmo alguma coisa no físico ou abandonou tudo faz tudo no digital mesmo como é que é eu precisei voltar porque chega um ponto que quando você começa a fazer um tipo de desenho por exemplo eu passei dois anos fazendo Arlindo chegou um momento que eu só sabia desenhar Arlindo sabia desenhar e aí eu me sinto muito travada e muito presa a isso porque não é mais já terminei o quadrinho não é mais um negócio que eu que eu queira fazer agora eu quero fazer outras coisas e aí às vezes ficar muito só no mesmo no mesmo canto te faz fazer os mesmos desenhos porque a gente sempre tenta fazer o mesmo desenho sempre então eu peguei um caderno e comecei a rabiscar trocando caneta porque também meu traço depende da caneta que eu estiver usando e isso ajuda muito e aí quando eu volto e levo pro digital de novo eu consigo pensar melhor o meu traço eu acho que é sempre legal ficar intercalando assim pra trabalho eu só uso digital porque zero paciência pra fazer coisa tradicional eu acho que você tinha comentado que tava tendo um problema de fazer o Arlindo mais velho nossa senhora eu inventei de prometer isso no meio do carnaval pra poder bater o recorde do carnaval e no fim das contas nem precisava ia bater sem eu falar isso e aí eu prometi que eu ia fazer várias páginas dele adulto sendo que eu comecei a fazer e eu olhei assim eu fiz eu não sei quem é essa pessoa eu sabia quem era ele quando ele tinha 15 anos eu não sei qual é a voz que ele tem agora eu não sei qual é a personalidade dele agora eu não sei o que ele passou na vida dele é muito mais difícil fazer isso e aí eu tô tendo que fazer um estudo gigante de caracterização de personagem de novo pra poder dar conta de fazer essas 5 páginas que eu prometi a história do Arlindo não é especificamente de ninguém que você conheça mas você vai catando histórias ou é como é que é eu vou catando histórias vou juntando histórias dos meus amigos preenchendo os espaços com ficção é uma grande mistureba de várias coisas caraca que situação é desesperador e eu meu Deus eu não sei fazer teve um dia que eu sempre fazia as páginas geralmente eu fazia as páginas de Arlindo no dia de postar às vezes sei lá duas, três horas antes caraca é é é o caos lembra que eu falei o caos? agora que eu tô entendendo pois é eu fazia sei lá duas, três horas antes da página sair porque eu tinha muita consciência eu tinha aqueles personagens muito prontos na minha cabeça sim e isso foi um baque muito grande porque eu cheguei essa semana a fazer a terceira página desse negócio eu fiz a mesma página 20 vezes sem brincadeira eu mudei o texto eu mudei o quadrinho eu mudava tudo e aí eu mudava pra Aurelhando ele fazia amiga, esse chão não tá empacando nenhum aí eu não tá empacando nenhum eu sei eu sei eu não sei quem esse povo é eu não sei quem eles são vão-se embora pra casa eu não quero mais fazer não o que é mulher ainda estou assim um pouquinho ainda estou assim um pouquinho mas vai sair mas quantas páginas desse tipo dê vão ser? não faço a menor ideia eu prometi cinco eu prometi cinco mas sou eu minha gente a Arlinda era pra ter tido 120 páginas o quadrinho foi pra gráfica com 192 de história então então assim eu não tô prometendo nada não gostaria de dizer isso mas eu acho que a gente que é fã do Arlindo a gente espera e o que chegar tá no lucro então agora só retornando a pergunta Elô qual era a pergunta? a pergunta do desenho digital e o desenho real tipo assim no papel você chega a fazer rabisco ou abandonou de vez então eu fazia eu fazia tudo em aquarela antes o meu primeiro livro foi inteiro em aquarela os meus trabalhos eu fazia todos em aquarela também só que é muito caro é muito caro então assim eu comecei a ir pro digital não só pela facilidade que a Luísa falou que realmente é muito mais fácil se você errar alguma coisa você pode consertar na aquarela não precisa começar do começo não precisa começar do começo exatamente e aí eu comecei eu na verdade eu fui na cara e na coragem e pedi pra uma marca me mandar esse display que eu desenho essa marca é influencer influencer e é uma é uma marca muito boa até assim uma marca chinesa sim e um pouco mais barata e eu enfim é exatamente eu recebi assim e falei ah vou testar e aí com esse com esse display aí eu comecei a gostar mais de desenhar no digital porque eu não gostava eu não gosto de desenhar no eu tinha aquela bambu da Ruil da Ruil não da Vácon isso e aí você desenha olhando pra tela né e não pra mão isso era um negócio que eu não gosto eu também não consegui me adaptar é muito difícil e aí é então é muito chato principalmente pra quem tá acostumado a usar aquarela outras mídias de pintura tal não gostava daí agora eu comecei a usar essa essa da Ruion e aí eu comecei a desenhar na bambu também com mais facilidade assim do que eu tinha antes e agora eu faço absolutamente tudo no digital eu só faço em aquarela se for pedido mesmo pelo cliente mas muito por essa questão do valor né que é muito caro o material papel de aquarela muito caro a própria aquarela é muito cara então eu faço faço por causa disso também mas como a Luísa eu volto às vezes pra mídia tradicional porque é isso é bom você mudar um pouco as formas que você usa né pra desenhar eu gosto muito de fazer modelo vivo eu não tô podendo agora né obviamente por causa da pandemia mas eu eu gosto de fazer desenho de observação na mão né sim eu fico desenhando o povo da novela é eu vi o povo da novela é eu fico vendo série também fazendo os personagens esse tipo de coisa e recentemente eu aprendi a fazer cadernos também então isso é um sketchbook lá que bacana é um sketchzinho de papel de aquarela então nossa já foi maravilhoso então é isso beleza acho que a gente tem mais uma pergunta aí o pessoal pode postar isso luta com as armas que tem exato luta com as armas que tem tá certo o ideal é produzir independente dos eventos depois as coisas acontecem se vocês já pensam sobre a projeção dos trabalhos atuais e o que eles irão trazer quais são as perspectivas eu acho dos trabalhos que vocês estão fazendo acho que é isso Lu? nossa nossa eu só quero que o povo ler lindo eu só quero que esse livro chegue eu só quero que esse livro chegue aqui em casa que ele chegue na casa das pessoas que as pessoas comecem a mandar fotos eu pensei que você já tava esperando a animação no Cartoon Network ou ai quero ai mais pra frente quem sabe né já pensou que bacana já dizia aquela aquela pessoa que falou um negócio meio errado mas é tipo tudo pode ser se quiser será eu sempre venho pra quem sei aquela moça aquela moça aquela moça já pediu desculpa tudo mas bom a pele cristal tá aí pra todo mundo joga pro universo eu ia falar eu lembrei que ela falou um absurdo hoje em dia a gente nunca sabe né a gente vai citar a pessoa e fala hoje em dia né mas mereceu o cancelamento foi merecido foi merecido e você como é que você tá na ansiedade agora nossa é então eu tô bem ansiosa na verdade porque vai lançar na quinta-feira agora né a campanha e cara a gente tá no meio de uma pandemia então complexo assim mas eu eu comecei esse projeto bem pra ser uma coisa pra ocupar minha cabeça mesmo e pra pras pessoas terem uma algo que esperar assim ao longo da semana assim eu vejo que é isso que as pessoas percebem dessa história elas falam ai sempre espero ter essa pra ler a HQ e isso me deixa bem feliz assim e eu espero que cara eu espero conseguir publicar o livro primeiro que as pessoas leiam também que elas se identifiquem que elas poxa deem esse livro pra quem elas acham que merece que elas gostam enfim e que é isso assim basicamente que eu consiga pagar as contas com o livro além de ajudar toda a situação que a gente está vivendo eu vejo que acho que quase todos os projetos que eu vi estão sendo financiados porque a gente está precisando de coisa nova mesmo a gente precisa disso precisa de algo que estimule que leia que distraia que entretenha que eduque a gente está ávido pra quem conseguir pagar óbvio que a gente está numa situação bem complicada mas quem puder quem pode isso é importante a gente tem mais algumas perguntas aí tem uma pergunta da Beatriz eu acho pode postar por favor Beatriz Lu você tem plano de voltar com Relaxa Relaxa VDC Relaxa VDC Nossa meu podcast só teve um episódio olha que bacana não mas esse esse eu não sei se eu volto com ele porque não sei a gente só fez um piloto e morgou mas a Rádio Rabiola que é o podcast que eu tenho com a Aureliano a gente foi financiado aí pela Lea Aldir Blanc pra repostar os primeiros programas pra galera que ainda não teve a chance de ouvir conhecer que é um podcast bem legal sobre processo criativo sobre contar histórias conhecer pessoas fazer amigos a gente a gente fez com muito carinho e essa semana vai sair os relançamentos bacana e vamos começar a fazer episódios novos daqui a pouco isso pelo Spotify tem no Spotify tem todos a Rádio Rabiola tá certo beleza coisas que poderiam ser atrás no Twitter mas a gente resolveu gravar um programa de rádio temos mais uma pergunta aí do Rafael né deixa eu ver como vocês lidam ou lidaram em algum momento com essa questão de ter que produzir no ritmo dos algoritmos das redes sociais a pressão de produção cara pra mim assim no começo eu ficava muito refém disso porque você vê que dá certo né você tá sendo treinado ali pra produzir cada vez mais né e postar e sempre que eu participava de bate-papo eu falava as pessoas perguntavam como ter sucesso nas redes sociais eu falava tem que postar todo dia sabe tem que ter o seu horário de post e tal só que assim isso é inviável sabe você vai chegar algum momento que ou o seu conteúdo não vai estar tão legal e você vai perceber e as pessoas vão perceber ou você vai cometer algum erro do tipo eu por exemplo que faço muita charge de política acabar sendo racista acabar sendo classista acabar sabe sendo LGBTfóbica sem perceber tipo na hora você faz a crítica e depois as pessoas falam porra você não viu essa leitura então isso é uma questão de isso é uma coisa também que eu é o lance da cultura do cancelamento tipo assim como se todo mundo fosse perfeito não existe isso então tem esse lado mas também tem como prestar atenção e não não querer não querer ir afobado então mas é isso exatamente exatamente tipo se você quiser sempre falar das coisas assim que elas aconteceram é muito difícil você não cometer algum alguma algum por exemplo você não ser machista ou racista né ou homofóbico porque esses esses privilégios esses preconceitos eles estão muito enraizados na gente quando a gente fala rápido sem pensar cara é batata assim eu me lembro de uma situação que que eu desenhei uma menina que tinha pele negra eu desenhei ela com a pele negra e tal só que na hora de passar para o Instagram o meu celular clareou a imagem um pouquinho e eu postei e tal e as pessoas repararam e vieram comentar e tipo se eu tivesse tido um pouco mais de calma de voltar e editar por exemplo isso não teria acontecido sabe então eu acho que essa questão de querer ser que nem a Luísa falou muito afobado muito sabe querer fazer toda hora é ruim para o trabalho do artista dá só ansiedade e às vezes não dá o retorno que a gente quer porque tá bom dá um monte de like não sei o que mas você não mas as pessoas que te seguiram por causa daquele desenho no próximo talvez elas não gostem e deixem de seguir sabe então eu prefiro hoje postar menos e postar coisas que eu acho que fazem sentido realmente com uma preparação prévia não você faz uma certa preparação você dá uma leitura antes dá uma olhada ou então dá um descanso joga para os amigos faz joga para os amigos faz isso 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 e falar quando você tem algo a dizer também porque pô morre uma pessoa assassinada pela polícia e aí você vai e faz a pessoa com asa de anjinho chegando no céu tipo por que você vai fazer isso sabe pra que todo mundo um monte de gente está dizendo isso está fazendo isso qual é a sua crítica o que você quer dizer então eu tenho pensado muito nisso sim eu acho que essa parte do lidar com o ritmo do algoritmo que as redes sociais pedem eu tenho muito mais eu prefiro ser muito mais fiel ao meu ritmo e a como eu disse a consistência na produção de conteúdo do que em fazer uma coisa sempre só porque tem que estar ali tem que estar fazendo coisas sim eu acho que é uma é um foi um processo de criação de uma maturidade muito grande pra conseguir pensar nisso porque é muito complicado e isso vai destruindo o juízo da gente que produz conteúdo de uma maneira que não é não é bacana não é legal e as pessoas não ligam muito então é você que tem que ligar sim é, dá muita ansiedade é, isso é uma coisa que acho que não sei se ficou claro da minha fala também mas, porra dá muita ansiedade mesmo mesmo que a gente tenha essa postura mais crítica mais madura acho que a Luísa fica ansiosa eu também fico muito ansiosa às vezes falando putz, não postei nada meu Deus as pessoas vão me esquecer eu não vou fazer eu já passou fiz um tempo de terapia sobre isso eu bati essa pauta na terapia já há um tempo mas assim eu ainda sou a pessoa que eu eu fiz o meu próprio algoritmo louco de tipo de autocobrança que eu tinha que fazer x páginas num horário certo e se eu não fizesse eu fazia outra e isso é o que funciona pra mim não tô dizendo que funciona assim pra todo mundo não tô dizendo que o algoritmo funcione dessa da melhor forma possível eu fazendo isso mas eu durmo meu juiz mais tranquilo você achou eu botando o ritmo sim temos mais uma pergunta aí do Bittencourt pode postar pra gente por favor sobre roteiro vocês sentem que conforme produzem os quadrinhos eles começam a pedir coisas para vocês como se a história começasse a demandar certas coisas que você inicialmente não planejou é um roteiro vivo eu acho que eu posso responder essa responda porque uma coisa sobre os meus quadrinhos todos que eu fiz roteiro eu desisti Arlindo não teve roteiro não tinha roteiro nenhum eu tinha pedaços da história e eu conheci os personagens então eu ia desenrolando a partir daí essa parte do roteiro sempre me travou muito então quando eu percebi isso eu parei de tentar fazer quadrinho como eu via todo mundo fazendo e resolvi fazer o que funcionava pra mim que era lidar com o que eu tinha na hora e ter a surpresa junto com o leitor eu acho que é uma energia que tem muito em Arlindo e que eu talvez tente passar para os próximos trabalhos e você eu eu também tenho bastante problema com escrever o roteiro de um jeito mais tradicional vamos dizer assim só que eu também não consigo só fazer história tipo ir fazendo sem pensar porque eu chego num ponto que eu fico muito confusa às vezes quando eu estou há muito tempo no trabalho eu esqueço coisas que já aconteceram ainda mais quando tem muitos personagens então o que eu faço é assim eu não escrevo um super roteiro tal mas eu uso uns post-its uns papeizinhos para escrever ponto-chave da história então por exemplo nesse quadrinho que eu estou fazendo dos vizinhos eu faço um esqueminha como se fossem as janelinhas o quadriculadinho e eu escrevo as coisas que vão acontecendo ali e vou desenvolvendo a partir disso às vezes eu volto e mudo alguma coisa recentemente teve um episódio que eu tinha feito há muito tempo já vários meses atrás que eu resolvi mudar e colocar uma personagem que é uma idosa sendo vacinada porque na época que eu fiz não tinha vacina ainda e aí agora já não fazia tanto sentido a pessoa ser idosa e estar reclamando que não tem vacina por exemplo então eu mudei coloquei ela sendo vacinada então eu sempre vou revendo as coisas e tal mas eu tento não mudar a história pela expectativa das pessoas que foi uma coisa que veio na pergunta aí também porque eu acho que as pessoas também precisam aprender a lidar com a quebra de expectativa acho que isso é uma coisa legal que as histórias que a gente consome fazem então tipo na minha HQ da Dória e a Gata por exemplo eu recebia várias sugestões das pessoas falando nossa você tem que você tem que matar esse personagem ele é horrível ou essa personagem tem que fazer essas coisas por que você não desenha outra personagem assim e eu pensei até em usar essas sugestões e tal mas eu falei cara mas a história é minha e eu estou fazendo para as pessoas eu não quero muito sabe colocar as pessoas nessa história então eu só ia fazendo e no fim deu super certo e foi isso eu aprendi muito com esse processo então cara para mim é um processo vivo também como o da Luísa acho muito legal acho que é legal se divertir com o seu processo se apaixonar sempre pelos mesmos personagens e é isso e criando eu acho óbvio o que você falou as pessoas sugeriam coisas e eu ficava pensando em fazer eu quando alguém sugeriu uma coisa eu mudava se a pessoa acertava só de rirra muda nossa teve teve muita teve muita fanfic aí com você teve uma parte de Arlindo que foi na festa fantasia inclusive a Eloy está nessa festa ela está no cantinho passando assim visto de gato ela está passando assim visto de gato é verdade e nessa festa Arlindo tirou uma foto e estava na na minha na minha lista que ele na minha ideia quando eu comecei que alguém ia ver essa foto e as pessoas ficavam desesperadas dizendo vão pegar do bolso dele vai cair das coisas dele alguém vai chegar e pegar e não sei o que quanto mais o povo dizia mais eu trocar em algum momento alguém ia pegar a foto dele aí eu fiz não vai ser outra coisa aí outra pessoa dizia não não vai ser isso não não e aí acabou que a foto que acharam estava no paletal do outro menino que ele entregou para o irmão então eu saí quebrando assim eu acho eu acho eu acho isso bacana porque a gente vê uma cultura essa cultura também da internet da pessoa querer cria mil teorias sobre o determinado entretenimento que ela está vendo e aí às vezes não acontece aquilo que ela imaginava nossa é ruim não não é você vê filmes séries um monte de coisa em cima disso aí não eu a pessoa não está assistindo as coisas ela está assistindo até aquela que ela tem na cabeça não mas é isso a pessoa quer que seja conforme a expectativa dela se não for é ruim cara eu lembro na Dória e a Gata que as pessoas ficaram bravas comigo porque eu não mostrei a menina adotando a gata e indo castrar a gata tipo as pessoas ficaram bravas juro pra você cara e eu respondia falava assim cara mas pô ela liga pra veterinária sabe também é implícito não tem que mostrar ponto a ponto ali o que acontece então as pessoas pegam uns negócios também pra reclamar que você fica assim gente como se fazer uma página de quadrinhos fosse ai 5 minutos você sempre faz pô a Luísa mesmo falou aqui que demora 2, 3 horas quando já está com a ideia pronta refaz 20 vezes nossa então calma nossa mas era um negócio que eu ficava muito agoniada porque as pessoas assim Arlindo pra mim sempre foi uma história do jeito que eu expliquei aqui era uma história sobre construção de personalidade é sobre você se entender e você se gostar do jeito que você é e ai a galera surtava achando que qualquer coisa era romance e eu ficava ah isso é muito chato nossa senhora nossa senhora eu eu perdi tanto açúcar na minha vida o povo dizendo eles não vão se beijar não e não sei o que eles não vão ficar juntos mas eu beijo e não sei o que eu fiquei muito possessa com isso e eu fazia gente não é um romance a história não é um romance eu quero fazer outras histórias que foquem na parte do romance mas eu acho que eu tinha muito claro na minha cabeça que tipo Arlindo era uma história sobre representatividade da LGBT sim mas não sobre a parte de relações porque ser LGBT compreende muito mais do que isso acho que vai muito além das pessoas com quem você se relaciona mas da maneira como você existe e enxerga o mundo e eu queria que isso fosse a prioridade mas é compreensível porque existem pouquíssimas histórias que chegam nas pessoas dessa maneira principalmente onde elas conseguem se enxergar é verdade então eu entendo o apelo da galera mas não é tudo que tem que ser sobre isso e eu acho que é legal como consumidor de conteúdo a gente pensar que as histórias são do jeito que elas são não que você espera que elas sejam isso ajuda muito a você aproveitar as coisas que você está lendo é a respeito do Arlindo de você fazer o Arlindo você teve críticas sobre questões de lugar de fala ou algo do gênero ou não todo mundo aceitou de boa e tudo bem não acho que nunca nunca teve nunca teve nada muito relacionado a isso tinham perguntas tipo por que você resolveu fazer um menino gay do que fazer uma história de uma menina bi mas não sei eu acho que a história que eu tinha para contar era aquela eu eu conversei muito com muita gente muita gente fazer Arlindo era conversar com as pessoas basicamente tanto com amigos meus quanto com as pessoas que liam então a história foi muito construída nesse sentido e também tem o o fator machismo implícito nesse 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 sentido que é Arlindo foi feito para eu aprender a fazer quadrinho eu eu queria aprender a fazer cenário eu queria aprender a desenhar o mesmo personagem várias vezes em ângulos diferentes e isso funcionar eu queria aprender a fazer uma história com história maior mas em termos de público hoje eu não acho que Arlindo teria o mesmo público se a história não fosse sobre um menino gay ou se fosse sobre uma menina entendi e eu acho que agora eu já trouxe as pessoas para o meu tipo de história então eu já abri uma porta agora eu posso contar histórias que sejam personagens diferentes entendi que por sinal já puxando nisso aí o que você está planejando após Arlindo não faço a menor ideia eu tenho que eu tenho muita ideia guardada minha gente muita coisa que eu queria muito fazer mas sabe quando você olha assim e faz eu ainda não sei fazer isso aqui mas eu vou fazer outra coisa para eu aprender a fazer para chegar nisso aqui deixei mas eu estou com saudade de escrever estou com muita saudade de escrever histórias mais curtas mas aí no caso você gostaria é só a escrita mesmo ou roteirizar para outras pessoas fazerem não Deus me livre eu sou uma pessoa muito controladora minha gente eu sou muito controladora eu fico pensando eu vou fazer o roteiro da outra pessoa para fazer quadrinho meia pau meia pau meia pau eu não consigo eu não consigo eu vou querer mudar as coisas eu vou querer trocar as coisas eu não gosto de fazer o mesmo trabalho grande assim o tempo todo então eu só consegui fazer Arlindo que era na doida muito bom muito bom muito bom você Elô é assim por enquanto o projeto que tem é o Catarse mas já está tem já alguma coisa engatilhada após isso após Catarse ou não é eu tenho alguns quadrinhos que eu estou começando a produzir mas estão bem assim no comecinho de estudar cenário estudar personagem tem um bem grande que eu queria fazer mas eu não dei conta durante a pandemia e aí comecei a fazer esse dos vizinhos e tal mas o projeto mesmo que eu estou agora focada é esse mesmo quero imprimir os livros quero distribuir e por enquanto estou tentando focar nisso porque senão eu sou uma pessoa muito ansiosa senão eu começo já a pensar muito adiante quando eu vejo quando eu vejo já não fiz não fiz agora então dessa vez eu estou falando não vamos focar agora vou fazer vou fechar para fazer os próximos então vamos ver aí muito bem eu fiquei pensando agora voltando àquela questão de eventos eu fiquei imaginando a Ilustralu na POC.com nossa nossa eu fui na POC.com foi muito legal você estava lá também Ilustralu? estava foi demais nossa foi incrível foi incrível eu fico pensando a fila nossa eu ia morrer ano passado eu ia ser convidada à POC.com eu ia ser convidada do FIC eu ia ser convidada de tantas coisas mas é esperar né é esperar vai vir vai vir vai vir quando a gente eu quero 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 mas isso mas isso com certeza vai ter não tem nem sombra de dúvidas é um negócio muito doido porque a gente a gente tipo que produz quadrinhos eu só tinha noção de como o meu trabalho era visto nos outros lugares quando eu ia fazer evento porque assim internet é massa você sente ali que são é muita gente eu olhei essa campanha de Arlindo minha gente eu não eu não tinha estrutura pra pensar que em menos de 24 horas bateu 100% tipo eu não não conseguia assimilar isso muito bem não conseguia assimilar isso direito então quando quando eu fui fazendo essas coisas por mais que a gente veja os likes por mais que a gente veja as coisas não é a mesma coisa de você ver uma pessoa com o olho cheio d'água na fila não é não é jeito então é uma falta que me fez muito grande em relação a isso de Arlindo que por mais que o retorno das pessoas virtualmente tenha sido muito caloroso eu não faço a menor ideia da proporção vamos torcer pra todos nós virarmos jacaré o mais rápido possível urgente urgente temos 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 mais uma pergunta aí da Beatriz Mello por favor vamos ver Elô alguma possibilidade de um trabalho em conjunto com a Raquel por vocês já serem rumes a Raquel a minha companheira de casa super amiga minha quadrinista também e sim ela está fazendo o projeto gráfico do livro da HQ Isolamento então embora ela não esteja fazendo quadrinhos no momento ela está fazendo e está ficando muito bonitinho sério ela tem ideias assim que eu jamais porque eu eu não sou designer então por exemplo a Dória Gata eu fiz de um jeito bem simples mas ela tem umas ideias que eu falo cara maravilhoso assim de organização do livro mesmo de orelha a capa a ideia de capa que ela teve é fantástica e isso para a gente que trabalha com o quadrinho acho que foi o Sidney Guzmão ele falou a capa é algo que você tem que se preocupar bastante porque às vezes a pessoa está passando e vê aquilo ali chama atenção e pega o primeiro quadrinho que eu fiz e participei foi o antologia VHS que o formato dele era de uma fita VHS só isso só isso só essa essa parte externa já garantia a venda então o pessoal que foi para a CXP e estava com o quadrinho em mão vendeu tudo tudo justamente por causa que a pessoa pegava olhava toda a diagramação que foi o trabalho do Rodrigo uma coisa assim incrível né então vende mesmo essa preocupação do design para quem trabalha é importante é e aliás é legal de falar também que às vezes a gente quer fazer tudo sozinho eu quando comecei a fazer meu primeiro livro eu queria resolver tudo sozinho até para aprender como fazer as coisas mas às vezes é melhor você por exemplo se você faz um catarse você separar uma parte daquela verba para pagar pessoas para fazer aquelas coisas então por exemplo eu separei uma verba paguei a produção gráfica da uva costriuba que é uma amigona minha maravilhosa e cara ela me ensinou coisas e me ajudou com coisas que eu nem teria pensado sabe tipo ISBN sobre logística mesmo embalagem o próprio livro mesmo e não só a uva mas assim revisão de texto também contratei uma pessoa sabe então são coisas que são legais você criar você movimenta um pouco a economia de uma forma micro lógico mas movimenta e você aprende a fazer e o produto fica com qualidade isso é uma coisa que a gente como produtores independentes às vezes não se preocupa tanto mas cara um produto com muita qualidade é possível de ser feito sabe com certeza e é importante ser legal vocês estavam falando de capa teve um rolar em Arlindo que foi muito importante em relação a capa que a capa ia ser pink ia ser ele na capa e o um pinkzão assim e aí a gente parou e pensou a gente eu e Tassi que é a minha gente a gente ficou tipo nossa mas vai ter gente que não vai comprar porque a capa é pink vai ter gente que não vai poder comprar e aí a gente foi lá isso é uma pergunta importante tem gente que não vai poder comprar porque aquilo ali vai ser não vai poder comprar porque aquilo ali vai ser um problema na vida da pessoa e a gente conseguiu falar com o pessoal da editora que foram super solícitos todo mundo gostava muito da capa pink mas assim ia ter gente que não ia poder ler por causa disso então é uma decisão editorial que conta tanto na parte de de venda também quanto na parte de pensar no público sim não adianta não adianta ser uma história sobre sobre existir e poder existir plenamente se a pessoa não podia existir tendo o livro então foi uma preocupação muito grande da gente nesse sentido sim bacana é muito incrível é muito incrível é triste pensar que a gente precisa mas importante ter essa sensibilidade perceber que é a realidade que a gente tem e se o objetivo é fazer com que a mensagem chegue no máximo possível de pessoas tem que ter esse fato exato tem um comentário não chega a ser uma pergunta é um comentário do Vitor Moura vamos colocar ele por favor ai meu Deus acho que não pessoal isso Luísa bora ressuscitar o Dama da Violeta bora pelo amor de Deus e lançar um épico fantástico baseado nas culturas nordestinas o que que é isso fale aí eu e Vitor esse rapaz maravilhoso que mandou isso aí a gente trabalhava fazendo o concept de game e a gente criou e a gente criou uma história chamada Dama das Borboletas que era um negócio muito doido que era baseado em músicas e lendas daqui da nossa região e uma combinação muito louca de histórias fantásticas e com muito detalhe eu sou louca para fazer esse negócio e Vitor eu vivo fugindo de mim eu estou vou usar um print deste comentário em sinal de ameaça para a gente continuar porque eu gosto muito eu tenho playlist já pronta desse negócio é um negócio que eu sempre quis fazer sempre quis enrolar inclusive esse menino aí Vitor eu quero que ele se ele puder mandar aí nos comentários a arroba dele que ele usa para postar os desenhos ele é incrível incrível um dos melhores ilustradores de Natal quem puder siga ele aí Vitor por favor Vitor coloque aí no chat a arroba que a gente coloca aqui no eu não sei qual dos dois eu não sei qual das duas arrobas é a de postar desenho tá bom por falar em Instagram Elô você quer postar o seu o seu Instagram compartilhar com a gente ah é nossa eu esqueci estamos dentro do tempo ainda estamos acabando estamos arrumando aí para o final da nossa live tá 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 passando voando né vocês não perceberam isso também acho que eu pelo menos senti que passam voando deixa eu peraí deixa eu peraí vamos lá vocês estão vendo aí está carregando agora sim ah pronto então não o que eu queria mostrar só assim quem quiser ler os quadrinhos agora tem esse guides que é as guias do Instagram que você pode entrar e eu coloquei não só os capítulos de isolamento mas a Dória e a Gata também então é só entrar lá e seguindo e aí tem todos os episódios você desses episódios você você deu uma parada por causa do catarse né ou você vai vai fazer uma segunda temporada desse desse projeto não então eu já estou já estou na segunda temporada tá aqui e aí a gente está no meio da segunda temporada agora e durante a campanha eu vou continuar postando e aí vai ser diferente da Dória e a Gata que a Dória e a Gata eu não postei o final final é só no livro mas nesse caso aqui e eu vou postar a história inteira mesmo safada né que safada o povo achava que eu ia fazer isso com a Arlinda eu acho que eu ia matar cada população de GBT brasileira fazendo isso é mostradora mata gays no seu caso no seu caso no seu caso Elô é é você tem um um dia específico da semana que você posta ou sim é é toda terça é pela manhã no Twitter e as duas da tarde no Instagram e a arroba é a mesma essa que está aqui Elô D'Angelo Arte não é Elô D'Angelo porque tem uma menina coitada que é ela ela chama Elô D'Angelo e aí todo mundo marca ela e aí até a bio dela tá não sou Elô D'Angelo Arte coitada Elô D'Angelo Arte e aí eu posto toda terça e às vezes eu posto alguns extras assim durante a campanha eu vou postar bastante coisas extras então já fiquem ligados aí vai ter bastante coisa por falar em arroba eu acho que o Vitor postou aí opa meu Deus segue lá é Vitor acho que é zero é um zero Vitor Vitor Moura Vitor Moura perfeito quem quiser seguir eu vou seguir já também o trabalho do Vitor pra gente ver ele é incrível gente gosto muito desse menino pronto eu queria tanto ser amiga dele que eu arranjei um emprego pra ele pra ele trabalhar comigo tem mais um comentário aí da Beatriz pra Lu também você pode colocar pra gente por favor vou lançar projeto de game chamo o Águia ah sim teve o nossa minha gente teve tanta fanart absurda de Arlindo linda tanta coisa absurda esse menino ele fez o joguinho do beijo teve Fitz que fez um milhão de animações e nossa Fitz fez o gif do ai meu Deus de Arlindo no dia que ele me mandou isso eu chorei tanto eu chorei tanto que eu fiz agora eu quero um desenho agora eu quero que tenha um desenho eu chorando a Carol tava lá em casa chegou e fez menino o que foi o que foi que aconteceu e eu eu quero um desenho muito fofo muito fofo muito fofo tem que pensar já tem que pensar nos bonequinhos na caneca todo o merchandising nossa eu queria demais mas o merchandising já tem bastante eu fiz pra primeira se você fez porque o primeiro ano de Arlindo não tinha livro só queria fazer o livro quando tivesse a história toda aí eu peguei e fiz não vou fazer um jogo eu fiz um jogo tabuleiro com um milhão de cartinhas e cartas de ação e de perguntinhas e de coisas maravilhoso pra as pessoas jogarem e beberem e acho que foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida tem jogo da memória tem camiseta tem print tem um monte de coisa lá na lojinha quem quiser ver é ilustralu.com.br então você mandou o link né pra gente mandei 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 vamos colocar o link olha aí está passando aqui está aqui embaixo esse é o da lojinha né é tudo que você pode comprar por lá tem tudo na lojinha e minhas redes sociais estão todos ilustralu perfeito exatamente e o da Elo também é o meu esse que você já tinha falado pode colocar também isso da Elo igual exato exatamente e aí infelizmente o link do catarse ainda não posso divulgar porque ele não está ativo mas no dia primeiro de abril de verdade eu vou lançar ao meio dia tá bom então quem quiser apoiar por favor fiquem ligados olha gente eu agradeço assim tipo de coração se vocês terem aceitado o convite de participar da gente assim imagina uma delícia como que não participa né não porque eu eu admiro o trabalho das duas eu acho que são de uma sensibilidade né de uma sensibilidade muito limpa assim eu é sério eu acho isso é admirável entendeu eu gosto quando a pessoa é sério eu acho que assim além de admirável é algo necessário eu acho que é algo necessário a gente tem muita gente ruim no mundo a gente vive a gente vive num meio que a gente viu onde as fake news elas vencem e a gente e as pessoas que tem esse olhar precisam pôr a boca no mundo precisam falar precisam gritar nem pra mostrar a gente existe não é todo mundo que é ruim não é todo mundo que tem esse tipo de visão ou que compartilha esse tipo de visão eu acho que é que é necessário é necessário a gente pôr a boca no mundo é necessário falar e eu nessa necessidade eu me sinto mais a necessidade de expor a gente quem não conhece vem aqui vamos se juntar vamos se juntar vamos falar vamos mostrar que é necessário tá bom tem muita gente ruim no mundo mas tem muita boa também sim exato o comentário até mais o comentário do Frederico aí pra nossa live pode postar que fofo é isso que a gente precisa a gente precisa que as coisas boas sejam mostradas sejam faladas que isso é importante dá aquele calorzinho no coração até aplacar essa dureza da realidade principalmente a realidade atual que a gente tem que tá muito dura tá muito difícil acho que pra todo mundo então ter isso ter pessoas que fazem isso e a gente dar espaço pras pessoas mostram é quase um serviço social vamos dizer assim é um serviço assim de saúde mental eu agradeço muito pelo trabalho de vocês eu agradeço pra todas as pessoas que comentaram peço desculpa por não ter postado todos os comentários eu tentei postar as perguntas de todo mundo tá bom gente tem mais um comentário da Beatriz pra gente fechar nossa live por favor comentarizinho bate papo aqui que fofo imagina tá bom então gente a gente vai finalizando aqui na nossa live pra quem quiser ver depois assim em algum momento nós vamos postar no nosso canal do Arroba Encontro Ilustra né tudo bem show do Arroba Encontro Ilustra eu espero que a gente esteja todo mundo vacinado em um futuro próximo e que a gente possa se encontrar e se abraçar e rir e beber e falar mal do povo e falar bem do povo e da Rauléres e da Rauléres exatamente meu Deus olha a minha maior saudade a minha maior saudade é da Raulé no Sesc eu tô com muita carência de Raulé no Sesc meu Deus do céu e a gente eu saia daqui de casa porque assim Natal faz um calor na moleste eu ia pro ar-condicionado na biblioteca do Sesc toda semana eu estava lá trabalhando na biblioteca do Sesc sabe faz saudade do Sesc beijo Sesc obrigado por ter chamado a gente sim sempre nossa Sesc agradeço Sesc por essa oportunidade por dar esse espaço pra gente boa tarde boa noite bom dia no futuro tchau gente muito obrigado até o futuro galera até o futuro tchau ah em maio teremos mais uma edição da nossa live aqui com o ilustrador e a data ainda tá sendo fechada mas acompanha a gente nas redes sociais que a gente vai divulgar lá tá bom show tchau gente obrigado tchau galera tchau